Tentativa de homicídio é registrada na madrugada de hoje na cidade praia do Tibau. Wesley Duarte vai trazer informações aqui agora no Rota 172. Na tela é com você Wesley. A cidade de Tibau, litoral Potiguar, registra uma tentativa de homicídio. O fato aconteceu precisamente 1h20min da madrugada dessa quinta-feira. Segundo informações da polícia militar, indivíduos aí chegaram numa residência bem próxima ao cemitério lá do município e aí efetuaram diversos disparos. Três desses disparos atingiram o homem Tiago Bento da Costa, 25 anos de idade. O Tiago é natural aqui de Mossoró. Ele foi encaminhado lá para a unidade de saúde para o hospital do município de Tibau. Posteriormente, foi encaminhado aqui para o hospital regional Tarsí Gilmaia e continua internado. É mais uma tentativa de homicídio que é registrada no município de Tibau. E é destaque notícia na tela do Rota 172. O Tarsí Gilmaia e o Rota 172. E é mais um ministério. E é mais um ministério. O Tarsí Gilmaia e o Brasil.